A Arteplan faz ideias que abrem conversas, nunca é só uma campanha. Hoje eu estou na sede da Arteplan em São Paulo para bater um papo com o Antônio Fadiga, que é sócio e CEO da agência. Tudo bom? Obrigada por me receber aqui, Fadiga. De nada, essa casa é sua, eu que te agradeço. Muito bem-vinda. Ai, uma delícia estar aqui presencialmente agora, depois de um tempo tão difícil que a gente passou, né? Gente do céu, nem me fala. E acho que o grande benefício é a gente conseguir tirar alguns proveitos desse tema ruim, né? No contexto de saúde, mas em termos de modelos de trabalho, acho que a gente tem aprendizados, todos nós. Bom, a Arteplan é uma agência brasileira que cresceu muito nos últimos anos, já tem uma tradição no mercado, tem vários clientes importantes e um dos grandes pilares da agência é a inovação, porque através dessa empresa nasceram várias outras, né? Isso também faz parte da sua gestão, que está à frente há oito anos aqui desse escritório, e também nas unidades de Brasília e Rio. Queria que você me falasse um pouco sobre o posicionamento da empresa e como é que você enxerga a inovação. Perfeito. A gente sempre olha com os grandes cases, né? As multinacionais têm grupos espetaculares, bacanas e tudo mais. E a gente começou primeiro a procurar qual é o meu diferencial, se eu for crescer. E a gente sabia que ia crescer em termos de empresa. O primeiro deles foi a integração, porque sem nenhuma crítica, eu trabalhei muitos anos em multinacionais, a integração entre as empresas é muito difícil, porque os budgets e as linhas de negócio são totalmente diferentes, os reports são diferentes. E aqui no grupo, desde o começo, são poucos sócios que estão atuando na operação, todas as unidades de negócio se reportam ao mesmo sócio, num layer só. Então não tem aquela coisa de layers e tal. Mas o ponto da inovação que você citou era o que mais nos preocupava, porque se eu fosse fazer empresas como os meus concorrentes multinacionais fazem, pouca vantagem competitiva, não precisa de mais uma empresa. Então nós fomos no que o nosso lema era dores do marketing. Quais são as dores do marketing que eventualmente não estão sendo atendidas? E quando a gente junta isso, toda a proliferação de canais, de maneiras de falar com o consumidor, com plataformas e redes e tudo mais, nos permitiu caminhar por locais que as outras empresas não estavam caminhando. Então a gente começa como? Primeiro testando dentro de casa, dentro da Arteplan. Deu certo, pum, fazemos um spin-off. E com detalhe, essa spin-off, a gente acredita que, dando chance para os nossos colaboradores serem sócios dessas empresas, o comprometimento, o engajamento e o crescimento será maior. Então todas as nossas unidades que nasceram da Arteplan, hoje são empresas que têm seus próprios clientes, mas que os gestores que tocaram desde o início são sócios. E isso é um negócio bacana. E a Arteplan faz parte do grupo Dreamers. E o grupo já possui 18 empresas, é isso mesmo, Fadiga? Pois é, menina, 18 empresas, eu morro de medo aqui, porque ao todo são 1.450 colaboradores. Na Arteplan são 400. E o grupo está crescendo e vem mais. E nós tivemos lançamentos recentes, como empresas na área de game, que é a Black Dragon, entre outras, a Andara, na área de ESG. Mas, voltando aos temas de spin-off da Arteplan, e voltando às dores do marketing. Então, por exemplo, uma dor do marketing percebia. Do total de jobs em uma agência, 85%, para não falar 90%, são jobs pontuais e táticos, todos eles muito importantes. Porque às vezes a minha estrutura fica cara. Então, nós montamos uma unidade interna para cuidar disso, com um processo diferente, com profissionais, com um perfil diferente, com uma agilidade muito maior e tal. Essa unidade hoje tem os seus clientes e também trabalha com clientes da Arteplan, onde a gente continua responsável pelo arcabouço estratégico, criativo, de mídia e tudo mais, os conceitos criativos, as primeiras campanhas, e os desdobramentos a gente faz em uma estrutura mais ágil e mais barata para o cliente. Então, essa é uma. Uma outra spin-off que nós fizemos foi o Lab. A Lab é uma empresa de conteúdo, de redes sociais, de projetos de conteúdo. Logo que ela começou, foi com alguns clientes da Arteplan, mas aí o marco foi o Itaú. O Itaú não sabia como entrar nas redes, o TikTok. E contratou o Lab, que tinha especialistas, o TikTok tem. E nós não só fizemos o TikTok, como ganhamos todas as redes do Itaú e de outras empresas do Itaú também, como o It, como o Credit Card e tal, e tudo mais. E hoje tem Uber, tem Burger King. Então, tem marcas muito badaladas, muito legais, que estão em uma empresa de conteúdo, com sócios à parte, e com uma independência total. Então, não tem nenhum tipo de conflito, porque ali é Chinese Wall total. Agora, olha, Rock in Rio nasceu através de um projeto da agência para um cliente. Hoje ele tornou esse fenômeno que é. E dentro do Rock in Rio, vocês já montaram na edição passada, agora nessa edição novamente, uma empresa paralela que cuida e tem uma logística de produção de conteúdo incrível. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso e o que a gente vai esperar agora que está chegando esse festival tão importante. Está bem informada. Essa história é curiosa. O Rock in Rio, pouca gente sabe, na época, nos anos 80, eu não estava aqui, mas a Artplan era uma agência de muito sucesso, desde aquela época, e ela tinha a cervejaria Brahma, muito antes de Ambev, Antártica, essas coisas todas. E eu tinha um lançamento, uma cerveja light na época, era muito cedo ainda para ter uma cerveja light, mas foi lançada no mercado do Rio de Janeiro. E dentro das propostas da agência, uma delas era uma ativação com um grande festival internacional de música com bandas que nunca estiveram aqui. E assim nasceu o Rock in Rio, que pouca gente sabe. Ou seja, foi uma ativação da Artplan para um cliente seu da agência de propaganda. E o Rock in Rio, maravilhoso, super sucesso, e ele é um laboratório para nós, porque como ele é nosso, a gente pode testar algumas coisas. E a gente testou o seguinte, eu tenho uma produtora digital que está dentro dessa empresa do Lab. Cabe nos Rock in Rio só 700 mil pessoas por edição, que são 100 mil por... 120 mil, dá uns 800 mil. Só que por dados, a gente sabe que tem 80, 100 milhões de pessoas que querem saber o que está acontecendo no Rock in Rio e não sabem. Poxa, eu tenho uma produtora, vamos fazer assim, vamos fazer um bunker. Então, na primeira vez, fizemos um bunker com 70 profissionais nossos. Criação, mídia, produtora, trouxemos influenciadores, redes sociais, pessoal de dados, de BI, e monitoramos as redes do Rock in Rio, lá de dentro. Real time, conteúdo na hora. Então, tem um caso conhecido que o Jared Leto do 30 Seconds to Marge entrou no palco comendo açaí, que ele não conhecia. Então, foi assim, uau, açaí, this is açaí, very good. Em seis minutos, já tinha posts nas redes mostrando aquilo que estava acontecendo lá dentro. Influenciador nos camarins, influenciador no backstage e tal. Então, isso dá uma sensação bacana. Quando acabou, ele falou, pô, peraí, a gente tem um produto na mão. Eu não preciso estar só ligado ao Rock in Rio, porque tem conversas que eu posso explorar organicamente. E eu, com conteúdo real time, eu posso estar aquecendo isso. Bom, para resumir a história, este ano, na edição do Rock in Rio, o nosso banco, que tinha 70 pessoas, terá 300 pessoas, e nós vamos fazer todo o monitoramento de redes e conteúdos de sete grandes marcas. O que as marcas mais querem, hoje, é entrar em conversas, de uma maneira natural e não interrompendo. Então, quando você tem uma equipe de redação que está acompanhando o que está acontecendo, sabe exatamente quais são os guides daquela marca. E tem horas que o pessoal da agência daquela marca, então, por exemplo, Heineken, Heineken tem outra agência, tem publicista. O pessoal da publicista está lá, a Natura está lá, o pessoal da África está lá, não tem problema, porque a gente vai fazendo e qualquer coisa eles podem comentar. Não tem aquela coisa de, ah, agência A, agência B. Nós estamos trabalhando em prol de um cliente, e não contra uma agência ou contra a outra. E, com isso, a gente começou a crescer, e esse serviço que a gente batizou de Now virou também uma spin-off da Artplan, que hoje tem seus clientes, alguns da Artplan e muitos outros que não são da Artplan. Agora, você falou de interrupção, né? Ninguém gosta de ser interrompido numa conversa ou ser invadido ali numa conversa nas redes sociais. Os gamers, principalmente esse universo dos games, não gostam de jeito nenhum de ser interrompido, né? Na hora de um jogo, de uma gameplay, enfim. Como que vai funcionar essa área dentro da Artplan, que é uma área nova que vocês lançaram esse ano ainda? Na verdade, a gente se associou a uma empresa chamada Black Dragon, que tem times profissionais de esportes, já foram campeões mundiais, campeões nacionais, e esse foi o diferencial nosso. Em vez de ser publicitários querendo montar uma empresa de game, vamos pegar o pessoal que conhece esse negócio e junto com eles montar uma empresa de game. Porque nós compramos uma empresa que tem times e tem uma área de influenciadores. Então, nós já estamos desenvolvendo uma empresa de game no comando da Nicole, que é uma CEO de 24 anos, que foi uma dessas campeãs mundiais, que é um fenômeno. Então, esse aprendizado, eu trago para a Artplan, então já fizemos cursos aqui internos, porque o meu pessoal entender de games, para poder dialogar com o cliente. Se é uma coisa muito específica, fazemos com a Black Dragon. Se é uma coisa que é muito mais uma consequência de uma campanha, uma extensão de uma campanha, fazemos aqui dentro. E assim tem funcionado muito bem. Uma outra spin-off que a gente fez, e essa está voando baixo, que é a Convert, na área de digital business. Trouxemos a Glaucia Montanha, 17 anos na Young, uma pessoa muito querida. E já temos vários clientes lá, ela já está performando muito bem, e com diferencial também, porque, de novo, nós somos brasileiros, nós somos empreendedores, todos os sócios estão na operação, não tem aquela coisa de ficar longe e tal. E se é para lançar uma empresa para ficar igual ao que já está no mercado, não vale a pena. Não é uma dor de marketing que eu estou resolvendo. Então, no caso da Convert, no caso de Performance, a gente questiona hoje o funil, o famoso funil de awareness, consideração e conversão, porque as pessoas não vão consumir assim. Eu até uso isso para poder definir investimento de verba e tal. Mas o que a gente faz é uma decupagem da jornada, e principalmente das microjornadas. E eu costumo exemplificar, por exemplo, com a Oi, que faz fibras, fibra ótica. Se você ficar só na conversão ali, você está tentando vender para quem já quer comprar, ele já está no fundo do funil. Então, a gente vai dando um zoom out para entender as razões por que ele está procurando. Se você está procurando uma fibra ótica porque você mudou de endereço, a tua busca é uma. Se é porque o teu filho começou a ter aula em AD, a tua busca é outra. Mas se é porque você gosta de música, streaming ou game, a tua busca é outra. Então, a gente vai descobrindo isso aí para poder entrar em conversas na fase de consideração. Antes da conversão. E aqui o mar é azul. O mar é vermelho na conversão porque os preços estão lá em cima. Aqui é mar azul. Eu posso ter por um preço muito mais razoável, com um custo muito menor de aquisição, trabalhar a consideração. Agora, definir justamente o que você vai fazer de comunicação, impactar o público de uma maneira eficiente, eficaz, com resultado para o cliente, num tanto de meios que a gente tem hoje é muito difícil. Mas já pensando nisso, vocês lançaram aqui uma empresa, que por enquanto é uma unidade de negócios, mas existe já a chance dela virar também uma spin-off. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a operação ROX que vocês lançaram aqui. Esse é o meu chorozinho. Eu, antes de trabalhar em agência, trabalhei em marketing. Eu lembro, olha, desde que o mundo é mundo, o que é o... Dez em cada dez profissionais de marketing querem? Saber do meu investimento aonde que eu tenho o maior retorno. Se é na propaganda, se é no offline, se é no digital, se é no ponto de venda, se é no incentivo ao vendedor. Todos os investimentos que ele faz. Qual que me dá o melhor retorno? E é muito difícil isso. Tem estudos, o famoso Marketing Mixed Model, que tem oferta no mercado, mas ele tem dois problemas, na verdade. Esse Marketing Mixed Model, ele é caríssimo e ele leva seis meses para você conseguir ter os primeiros resultados. E é sempre um olhar para trás. Eu convidei o Sumi, que era a Chief Strategy Officer da FLAG, que ele cuida da nossa área de Creative Data e BI, e fiz um desafio. Eu quero ter um Marketing Mixed Model viável, mais rápido, mais inteligente e com menor custo para o cliente. Por um ano ele ficou estudando isso com uma startup, que é a Uncover, e chegaram lá, aonde eu consigo trabalhar com inteligência artificial, não olhando para trás, dando para frente. Em dois, três meses eu consigo ter as primeiras leituras e é um custo muito menor que está aí no mercado, que é um custo de setup e depois um feed acompanhamento, onde a minha remuneração pode ser uma boa parte dela variável em cima do resultado do cliente. Então, eu brinco, a gente está quase perto do santo grau aqui, porque, poxa, eu estou indo com o cliente ainda no variável, né? Mas é uma unidade que está indo bem, já estamos com seis projetos, alguns com clientes da casa e já também com outros clientes da casa, que foi feita uma divulgação, teve iniciativa de clientes, marcas globais que nos procuraram, então eu fico muito feliz com isso. E eu estou, assim, apaixonado por isso, porque quando você vê a ciência de dados, a estatística, mas não de uma maneira passiva, assim, preditiva, com a inteligência artificial ali, jogando dados, te ajudando nas predições, eu estou felicíssimo, porque essa conversa é a conversa que os clientes querem ter. Sim. Boa propaganda? Obrigação. Boas estratégias de canais? Obrigação. Agora, quando eu vou além e eu falo, a minha meta tem que ser a meta do cliente. Quando as metas não batem, alguém vai deixar ele estar entregando alguma coisa. Fadiga, com tantas empresas, com tantas novidades, com tanto olhar para as mudanças que aconteceram nos últimos anos, a gente viu como o mercado de comunicação se transformou, o que vem pela frente da ArtPlan? O que a gente pode esperar mais dessa empresa, né? A gente vai fechar um ano positivo, a gente já está caminhando aí para o final do ano, né? Como é que você faz um balanço desse período aqui para dar agência neste ano de 2022? Olha, nos últimos meses, a gente teve muitas novidades. Tem muitas. Só nos últimos meses é o Rocks, que a gente acabou de falar, andada aqui na ESG, a área de influenciadores, que a gente nem falou, que a gente montou uma unidade e estamos fazendo spin-off agora com um diferencial bem bacana, e games. Então, tem um tempo natural para a gente absorver isso, para a gente entender isso. E também são empresas que falam com uma geração nova, né? Uma geração, você fala games, tem um, tem, já a gente sabe que tem, todo mundo gosta de games, mas tem uma geração muito nova chegando e também ávida por consumo, né? Sem dúvida, o Brasil é a terceira maior audiência em games do mundo hoje. E a gente olha os números, a gente tem um vício de olhar só quem joga. Não, você tem que olhar quem assiste, que é muito maior o número. Muito, né? Às vezes eu até me pergunto, como pode mobilizar tanta gente assistindo um jogo, né? E você tem diferentes maneiras de estar nesse mundo. Você não precisa estar com uma, fazer uma programação para a tua marca aparecer naquela rua, aquele... Não, cara, tem tanta coisa que você pode fazer no mundo do games. Então, tem um lance de aprendizado, que são áreas novas. Tem um lance de integração. Nós vamos ter uma novidade, ainda esse ano, eu acho. Olha só. Mais numa outra área, com parceiros internacionais, e que promete também, vir com diferencial. Se não tem com diferencial, a gente não gosta, porque você não é legal. Não faz sentido. Não consigo. Mas aí, não tem mais nenhuma no pipeline assim, tão próximo, tá? Não, mas também depois de um ano agitado como esse, né? Mas ano que vem com certeza tem, mas esse ano a gente vai terminar com mais uma. Colocar todas essas empresas para rodarem, né? Entregar bons trabalhos e muitos resultados, principalmente para os clientes, né? Claro. E o grande benefício que eu estava te falando no início do nosso bom papo aqui, como sempre, é a capacidade de, por ser um grupo brasileiro, e de novo, sócio na operação com muito pouco nível de decisão, aliás, um nível só, pá, pum, acabou. A gente se encontra todo dia, às nove e meia da manhã. Todo dia. Então, as decisões são muito rápidas. Então, a minha oferta para um cliente, ela, se eu tiver competência, ela será mais rica. Porque tem um cliente X que me dá um problema, eu detecto um problema, vou ter uma iniciativa. Eu tenho toda essa gama de especialidades para me ajudar a pensar nisso. Então, conforme for, eu vou acionando um ou outro do grupo para a gente fazer uma formatação trabalhar integrado. E isso funciona muito bem. E, de novo, como eu já trabalhei muito tempo em multinacional, não é assim. Não é mesmo? Não é. Inclusive na própria Arteplan, agora é uma só Arteplan? É, ela está muito bem formada, essa moça. O ponto é, nós temos três escritórios da Arteplan, São Paulo, Rio e Brasil. A pandemia, como a gente falou também no início, algum legado positivo lá deixa. E a gente viu que onde você está, pouco importa. Hoje, 14% dos nossos colaboradores da Arteplan estão fora do eixo Rio-São Paulo e Brasil. Tem gente no Piauí, que eu não sabia que eu tinha funcionado no Piauí. E aí, por que a gente fala assim? Aquela campanha da Arteplan Brasília, a nossa campanha da Arteplan São Paulo. O budget é de um ou de outro. A primeira coisa que a gente vai fazer é unificar o budget. O budget da Arteplan vai ser um só. Claro, vai ter uma leitura local para a gente poder fazer metas e tudo mais. O que importa é o tamanho do touro da Arteplan. Porque isso, a gente acredita que além de ser mais inteligente, ela inclusive dá mais segurança para as pessoas. Porque às vezes tem uma... Clientes entram, clientes saem, às vezes sai um cliente, aí fica todo mundo apavorado. Calma. Porque de repente a gente pode usar essa equipe para fazer projetos para outros escritórios. Então, é esse mood que a gente está implantando. A gente ficou dois dias trancados num workshop há duas semanas atrás, cuja temática era essa de uma Arteplan só. Processos. Deveriam unificar os processos? Talvez sim, talvez não. Mas vamos tentar. E ver o que tem de benefício. Depois eu ajusto as características específicas de cada um. Treinamento para a contratação. Olha, todos os fatores que você pode imaginar ficaram muito ricos. E principalmente aquela coisa da uma equipe... Opa, tem um cliente de São Paulo aqui. Mas se eu tenho para aquele cliente, para aquele setor do mercado, especialistas no Rio ou em Brasília, por que eu não jogo ele para trabalhar junto nesse grupo? E já começamos a fazer isso e está sendo muito bom. Porque o aspecto diversidade vem também presente aí. Porque não é só a diversidade de raça, a diversidade de gênero, que a gente tem metas muito ambiciosas e temos resultados e números muito louváveis. Muito louváveis em comparação com outras agências. Não estamos satisfeitos ainda. É um programa contínuo nosso. Tanto é que a gente faz hoje a mentoria de mulheres negras. Eu já estou na minha segunda onda de mentoria. Tem vários projetos aqui. E essa diversidade vem também com o olhar fora de quem está envolvido naquele cliente. Então, isso tem sido uma experiência muito boa. Que bacana. Obrigada pela entrevista, Fadiga. Acabou. Parabéns. Ai, olha, por mim eu ficava aqui horas e horas, porque é sempre um papo muito gostoso mesmo. Obrigada pela entrevista. Parabéns por essa gestão e por todas as novidades da empresa e do grupo. E sucesso sempre para vocês. Você é muito gentil, muito simpático, muito competente. Sempre assisto você. Você faz belíssimos programas. E é sempre uma honra participar com você aqui. Conte comigo quando precisar.